Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu estou aqui com Guilherme da Mato Seixas Corretora Guilherme, o Gui, o famoso Gui que sempre está aqui nas lives e hoje nós estamos gravando um vídeo aí, eu com o Guilherme para vocês conhecerem também um pouquinho do Guilherme saber quem é o Guilherme, como que tudo aconteceu e como tudo começou, não é não Guilherme? E aí gente, tudo bem? Aqui é o Guilherme, tá? Aqui parceiro do Leandro, nosso querido amigo que nos ajuda bastante da Seixas Matos Corretora de Seguros E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi, todos inscritos do canal Alta Renda meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui muito obrigado Leandro, continue assim O Guilherme é da Mato Seixas Corretora da Porto Seguro onde junto com a Porto Seguro eles vêm aí desenvolvendo um ótimo trabalho aí em 2020 foi, chegamos ao cume do sucesso milhares de pessoas chegaram aí ao sucesso junto aos cartões da Porto Seguro contemplados em consórcio Consórcio, nossa cara, já foi bastante só em janeiro foram quatro na nossa corretora Olha só, membros do canal Exatamente, membros do canal Você lembra do grupo Black? Marina foi aprovada Daniel Harrison Inclusive foi contemplada no consórcio no primeiro mês por sorteio Essa daí é... Nasceu pra lua Nasceu pra lua, com certeza E eu fiquei sabendo também que a galera foi aprovada em vários cartões em Fint, Black, porque assim, todo dia na live alguém elogia vocês Sim, sim, eu também vejo isso Olha, quero dar um abraço pro Flávio, pra Márcia, pro Guilherme Todo dia cartões, cartões Mas antes de você me falar um pouquinho da Mato Seguro, eu quero saber assim Guilherme, quantos anos você tem? Tenho 25 anos 25? Exatamente E essa aliança no braço do lado é direito ou o quê? Aqui é de namoro mesmo Namoro, quantos anos? Aqui eu namoro com ela, no caso vai fazer seis meses A gente tá junto, faz um ano e uns quebrado, mas namorando seis meses E compra na casa? Então, tamo vendo aí, se Deus quiser Vamos comprar no futuro próximo Aqui em São Paulo? Sim, sim São Paulo, show de bola É você, seu pai, sua mãe e uma irmã? Irmão também Irmão também Isso, dois irmãos e meus pais E na Mato Seixas Corretora, que é onde vocês desenvolvem o trabalho pra aprovar os cartões da galera Os produtos financeiros que vocês vendem Trabalha quem? A você? Eu, Paulo, Leide, Alcídio, que é novo inclusive, tá? Fernanda, a Márcia, o Flávio e o Rafael Esse pessoal que tá com a gente trabalhando, tá? Quem vai mais atender o público mesmo? Só mais eu, Flávio, Márcia, Leide, que vamos atender vocês Isso, os clientes mesmo assim, mais de contato, tá? O resto eles ajudam mais na hora de montar pra aposta, de defender, de ligar pra porto, de ligar pra seguradoras Alguém bate, alguém roubado, furtado, eles tão lá pra nos ajudar Então quantos anos tem de corretora hoje? 24 anos 24 anos E você tem 25 Exatamente Ou seja, seu pai começou com a empresa, você tinha um aninho Um ano, exatamente E aí você começou a trabalhar há quanto tempo lá na corretora? Então, eu comecei a ver as coisas com meu pai mais assim lá pelos 15 anos de idade 15 anos Antes disso, eu gostava mais de sair com os amigos, etc Deixava pra lá o emprego Exatamente E a gente tentava você era o pai O pai, né? E agora? Agora nós todos trabalhamos juntos aí, né? Construindo a empresa que ajuda todos aí, né? Procuramos ajudar quanto mais pessoas, melhor Guilherme, o dia a dia, como que é? É corrido? Nossa, nem falha Telefone? Não paro de tocar WhatsApp? WhatsApp, não paro de... E-mail? Mensagem, e-mail também, tá? É o dia inteiro? O dia inteiro, uma loucura Isso é bom, né? É ótimo, é Tem muitos clientes, né? Exatamente Qual é a corretora hoje que tem clientes sobrando hoje? Mato Seixas? Se Deus quiser, cada vez mais até, né? A Mato Seixas não para Porque todos os dias eu indico aí 10, 15, 20, só por e-mail Fora pro telefone Então é muita gente realmente que... Eu tenho certeza que eles trabalham muito lá Vamos lá Mato Seixas, tem o que além de cartão? Então vocês vão encontrar seguros, né? Seguros de carro, de moto, de automóveis, como um todo Vocês vão encontrar seguros de vida, tá? Que inclusive é interessante, infelizmente, pra essa época de pandemia, né? São seguros aí que vão estar cobertos para a Covid, inclusive, tá? Se você se acidentar, né? Você tem uma cláusula que é DIT Diárias por Incapacidade Então se você se acidentar e ficar sem trabalhar Quem é profissional autônomo é ótimo Você recebe uma diária de 50, 100, 200, 300 reais, tá? Tem a Previdência Maravilhosa a Previdência da Porto É sensacional, tá? Show de bola Que tá rendendo em média de 8 a 12% ao ano Muito bom Diamante Isso, exatamente Cliente de diamante E você ainda tem uma taxa de administração baixíssima, né? Que é de 0,7% ao ano 0,7% E não tem taxa de carregamento, né? Aí temos também seguros de celular, notebook Câmeras fotográficas, né? Porque eu conheço muitos de vocês aí que trabalham com esse tipo de coisa Profissional liberal, médico, tem seguro pra médico? Tem seguro pra médico Fala nutricionista Sim, também tem Tem Seguro de todo Então seguro completo Completo Tem empresarial, é muito bom, inclusive Até cartão empresarial vocês emitem, né? Emite Até o Platinum, né? Até o Platinum, exatamente Só tem a Internacional Platinum Não tem o Gold, nem Master Black, nem o Visa Infinity por enquanto Até o Platinum Exato Legal Então, assim, em termos de seguros, serviços financeiros, vocês têm tudo Capitalização também com fiança, né? Que é o seguro de fiança E, inclusive, o seguro de fiança, ele é bem usado, principalmente hoje em dia, né? Aqui em São Paulo, quase sempre foi usado No Nordeste está começando a ter mais disso, né? E temos seguros residenciais, que eu acredito que muitos de vocês tenham esse produto Ah, isso é um sucesso E usam demais, tá? Porque tem muita gente que acha que não usa Mas, gente, toda hora você precisa trocar uma tomada, interruptor Trocar sanca Mexer na sanca, aliás Trocar... Os bocais Os bocais, exatamente Entendeu? E até troca de luminária Às vezes, lógico, não pode ser uma coisa muito grande Faz tudo, né? Faz tudo, né? Faz tudo, né? Faz tudo O telefone dele é esse que está aparecendo aqui embaixo do vídeo Além do dele, eu estou colocando aqui o da Márcia e também do Flávio Os três telefones que aparecem aqui no IGC Vocês podem chamar um dos três aqui Então eu não vou colocar o nome Para ficar aleatório Para vocês não saberem quem é o Guilherme Porque o Guilherme é ele Só que pode atender a Márcia, pode atender o Flávio Que todos fazem a mesma coisa Eu estou aqui com vários cartões seus Como que chegou a esse ponto De ter um cartão Visa Infinity da Porto Seguro No caso, Guilherme Matos Com dois T's Então, basicamente, né? Trabalhando, tanto na Porto Mas não foi só por isso Tem muitas pessoas que trabalham que não tem A renda mínima é 30 mil Mas dá para você ter uma movimentação bancária Uma fatura de um cartão de outro banco No caso, o meu primeiro cartão Black foi o do Santander Que foi o Master Black O Master que é Black Isso Com essa fatura desse cartão E com a minha movimentação bancária Eu consegui, além da quantidade de clientes que eu tenho O Banco da Porto Nos ajudou com isso também Mas começou com o Infinity Direto Ou veio primeiro igual ao meu aqui? Infinity Direto, no meu caso Você veio direto com isso aqui? Isso, isso, isso Exatamente Olha que legal, hein, gente? Já usou bastantes benefícios? Já Sala VIP? Já usei também em questão do Garantia Estendida Tem muitos lugares que cobram 100, 200, 300 reais Para o Garantia Estendida Gratuito Você faz um Você manda um e-mail para eles Que eles têm um concierge específico para o cartão E eles fazem tudo para você Você fala que Ah, eu preciso de uma pólice de seguro de viagem por um ano Os caras emitem E emite a pólice de seguro para... Garantia Estendida Garantia Estendida Seguro de preço Exatamente Inclusive usei isso O meu notebook Eu não sei se vocês sabem Eu fui roubado, né? Um tempo atrás Roubaram notebook e celular Comprei meu notebook Tive que comprar rápido para o trabalho Aí comprei ele por 4,500 Rapaz, acho que uns 15, 17 dias Depois estava próximo já da Black Friday Aí ficou por 3,500 Devolver milão Devolver milão Para a gente, entendeu? Olha que interessante E foi rápido Basicamente eu mandei um e-mail para a Porto A Porto fez todo o trabalho para mim Só pediram Mandaram para mim Para eu assinar um termozinho lá Assinei, escaneei Mandei de volta Acho que em questão de uns 2 a 3 dias Caiu na minha conta o dinheiro Entendeu? Então é uma coisa bem interessante É, o da Porto eu falei Que o concierge deles é espetacular Santander Me fala um pouquinho dele Como que chegou nele? Rapaz, Santander Meu primeiro cartão Foi esse daqui, ó Elite? Foi o Elite Elite É o Elite Master Isso Direto na Elite A minha primeira gerente do Santander Conseguiu isso aqui Porque inclusive na época A minha score estava lá embaixo E aí ela conseguiu aprovar o limite Foi inclusive ridiculamente baixo Mil e pouco Mas questão que é de acho que uns 2 meses Já foi para 10 Aí depois 15 Aí 20 Aí aprovaram o Master E agora o Visa Infinity Aí agora o Visa Infinity, inclusive Tá com a dobradinha Master e Visa Exatamente Aí ó, tá com os dois Falta o Limiter, hein? Isso Tô querendo também o Limiter Tô tentando negociar na idade Porque, né? Presta atenção Quem que é sua gerente atual do Santander? Amanda Quem que é a Amanda? Amanda é nossa parceira do canal aqui, né? Amanda Select, hein? Olha, atendimento excepcional Legal Legal demais O Agência Excepcional Tem que falar bem agora Excepcional Inclusive o lugar é lindo, né? Ali em frente ao Pátio Paulista, né? O Shopping Pátio Paulista Lindíssima agência, tá? Atendimento dela também Excepcional Excepcional Muito legal Ela é parceira do canal Porque você já era Selexo, a migrou de conta Isso, isso E aí ela te deu um Visa Infinity Deu um Visa Infinity Agora eu tava o Limiter, hein? Exatamente Agora eu vou querer uma Limiter E vou dar uma choradinha pra Anuidade Anuidade, né? Mas e esse cartão aqui? O Advantage Black Você falou bem que já viajou pela Mercar Lines Isso E de volta Pelas milhas deles Porque quando eu recebi o cartão Foi numa promoção Que teve de 50 mil Foi ano passado Uma promoção de 50 mil pontos Que eles estavam dando nesse cartão Dos 50 mil com 32 Ou foi 33 Uma coisa assim E de volta Então de milhas Estados Unidos Foi sozinho? Na verdade não Fui com os amigos meus Mas eles não pegaram a minha milha não Porque não dá certo Não dá, não dá certo Mas eles pagaram a dele? Sim, sim Pagaram a dele E você foi nas salas VIPs com o cartão? Fui, fui na sala VIP já E eles? Rapaz, dois dos meus amigos entraram Porque eles também tem cartão Black E outros três ficaram fora Porque não tinham E o pior Um dos meus amigos tinha o Cicobi Black Merit Mas ele não sabia O gênio não sabia que podia entrar Aí ele já falou antes É limitado? Exatamente Olha aí gente Como comete erros né O cartão Black Merit do Cicobi é limitado Titular, adicional E todos os convidados Convidados O mesmo acontece com o do Cicred Do New Prime Olha que loucura Ele não deixou os amigos entrar Ele não sabia disso E o pior Ele também não comentou comigo Porque eu já assistia O Leandro já faz Ele não falou nada Ele não falou Ele só simplesmente falou pra eles Ah gente Não vai dar pra ir Não sei o que Beleza Aí quando ele foi entrar Que eu vi Que ele tinha um Black Merit Eu falei Rapaz, dá pra você ter Botado todo mundo pra dentro O gênio E aí? Aí enfim Eu sei que a gente deixou os caras lá Na volta É que eles acabaram Entrando Entrando na Pra ele não Isso Só na volta Nossa Que mediação Aí tem gente que vai falar assim Poxa, vocês deviam ter Todo mundo ter ficado pra fora Que nada Ele é gostoso Ela tem mediação não? Muito Foi em qual? Mastercard Black? Eu fui na Mastercard Black Porque eu acho ela um pouquinho Mais topzinha A 1 ou a 2 você foi? A 1, né Que é a maior Se eu não me engano Porque tem uma que é a lounge Que é a menorzinha Que é a mais nova E isso que é a Express Mas eu não fui nessa Eu fui na outra que é a maior E atendimento é excepcional Dos caras E chegou no Bradesco No Bradesco America Express De Platino Car Por quê? Olha, esse aqui foi com a parceira do Leandro Inclusive Foi que mesmo? Acabou? Olha, isso Exatamente Com a Rosana Excepcional Atendimento dela Inclusive O Bradesco Meu primeiro cartão top Realmente foi já esse daí Eu tentava Tentava cartão com eles Até porque Meu primeiro cartão de crédito Foi o da C&A Que é pelo Bradesco Bradescar E genialmente Como infelizmente Uma boa parte dos brasileiros Já tiveram problemas Eu também tive com esse E foi por esquecimento Você acredita? Eu fiz sem autorização do meu pai Na época eu não estava trabalhando 18 anos? Tinha acabado de fazer 18 Entrei na loja Aí você sabe, né? Eles ficam lá no teu pé Ah, você tem desconto Tem isso, tem aquilo Usar de unidade Beleza Peguei o cartão Comprei as coisas Chegou a fatura Esqueci de pagar Aí Moral da história É SPC Ah, mas é normal, né? Isso aí Aí resolvi o problema Graças a Deus nunca mais E nem pretendo ter problemas E hoje está com essas maravilhas todas aqui Exatamente Tudo potente Graças a Deus Todos eles dão acesso A sala VIP, né? Todos Isso, dá, 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 dá Agora uma dica pra vocês Gente A gente tem que almejar Os melhores cartões Mas a gente Não é porque eu Ou leio O pessoal Tem algumas pessoas que tem Por conta do perfil Esse cartão Que significa que você tem Um cartão internacional Ou gold Você seja Menos ou mais que a gente Importante Tá? Todo mundo tem a mesma coisa Só que a questão é Cada um tem seu perfil Não adianta você ter um cartão Top E ficar pagando a unidade Né? Então é uma coisa que eu acho interessante Pra passar pra vocês também Gostaram então de conhecer o Guilherme Um pouquinho da empresa Um pouquinho dele É isso Eu trouxe ele mais Pra que vocês pudessem conhecer Como que chegou Como que ele conseguiu os cartões Foi dessa forma que ele acabou de falar Trabalha desde os 15 anos Exatamente Com meu pai Desde os 15 anos aí Matos Seixas Exatamente Na empresa E façam o seguro conosco Cotem conosco o seguro Vocês vão ver que Tanto o nosso atendimento Graças a Deus A gente tá conseguindo atender Muito bem vocês E ajuda também no Score Ajuda muito no Score Todos os bancos adoram produtos Mas a Porto Que é uma seguradora Que ama mesmo Então fazer É uma coisa que A grande maioria Dos clientes Que estão conseguindo Aumentar seus limites Que a gente faz Aumento de limite Tá? A gente faz o upgrade de cartão E pede o cartão zero Novinho pra vocês É uma boa parte dessa forma Show de bola? Show de bola Maravilha Guilherme Brigadão pela força Pelo carinho aí Sempre com a gente aí Só mais uma coisa Curta e compartilha Esse vídeo gente Deem like aí Viu? Sentem o like Compartilha e dá o like Quanto mais também Vídeo for pro Araí For pelas redes sociais O Guilherme vai aparecer Também vai ser famoso Exatamente Vamos ser famoso por aí Já já a gente chega aqui Que nem nosso querido amigo Tamo juntos aí Pessoal Obrigadão pelo carinho Pela força Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau!